Olá sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal eu prometi que no próximo vídeo daquele das miras eu prometi que no outro dia daquele das miras que ia ser melhor depois já pus a música e este é que é o vídeo que vai ser melhor este é que vai ser o vídeo melhor eu estou um bocado constipado mas olhem encontrei na gruta eu fiz uma gruta debaixo da terra olhem do tamanhão olha olha o tamanhão da gruta é para ali para frente o tamanhão então onde é que está o tamanhão? como é que se vê? não se vê mas há um bocado vi esse oi cadê que foi? agora vou vos mostrar uma coisa um dois três d eu fiz esta gruta aqui já fiz olha e aqui muito alto agora como é que eu saio daqui? vou escavar o tubo dela agora tenho que escavar o tubo dela acho que este é o meu centésimo 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 nono vídeo no youtube centésimo nono ou seja tenho que se tiltar ao vídeo no youtube e acho que comecei a partilhar no ano passado espera 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 pessoal ai que eu estou aqui abaixo da água espera agora vou lá para cima cheguei aqui 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 Olha, isto é impossível para a pessoa ficar aqui bom, e agora, quando vir isto, ver estas coisas aqui e já sei que é a minha gruta. Agora... Isto é perigo, se receba o pessoal. O que é que está ali? É um cavalo! Ai, que horror! Agora vamos estar para lá isto, peraí! Ai, que eu tenho uma cama! Agora estão aí direitos, peraí, que esta cadeira... Meu Deus, fogo! Esta cadeira... Esta cadeira não dá jeito nenhum. Vou fazer o fudor ao cavalo. Hoje é o dia... Ai! Eu estou com chipado! Hoje é o dia triste. É o funeral do cavalo. Viva! Vem! Eu gostaria de vir ao canal e... Eu espero que deixem o like, que subscrevam-se no canal e ativem o sininho. Então, até ao próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!